Olá, senhores! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, eu tô aqui com o Leblê! Oi, galera! Ele sempre fala isso, eu tô aqui com o meu irmão da minha rara! Tudo bom? É com vocês! E aí? Gente, é essa! A gente achou outra Blêblê, não é, irmão? Me dá! A gente achou outro Luiz que achou lá no salão da minha mãe, né? É! Pera aí, gente! Eu vou explicar isso aí pra galera! É, pessoal, tipo assim, ó! O Luiz, ele achou essa Beyblade branca lá na minha mãe! Não é Beyblade, tipo assim, é porque... É tipo uma tampinha mesmo, que tem a ponta e tal! Ele sempre chama isso de Beyblade, mas não é! Beyblade normal é de brinquedo e tal e tal e tal! Vai fazer o quê? Gente, eu me esqueci onde tava! Que foi? É esse, gente! Procura aí, gente! Tem que procurar! Ó, gente, aqui, ó! Aqui, ó, pessoal! Me dá! Essa é a Beyblade! Aqui, ó, é a Beyblade, ó, que ele achou lá no salão... É uma Beyblade! Parece... É uma checa no salão! Eita, perca! E ela roda! Me dá! Quer ver, gente, ó? Ó, três, dois... Três, dois, um... Let it win! Olha aí, ó! Não falei que ela roda? Sim, mas, Luís, aí também eu rodei errado, eu rodei pro outro lado, é pra isso! Três, dois, let it rip! Agora sim! Ai, meu Deus! Tá pra fora! Tá aí, agora... Eita, por que tá pulando? Pensa aqui, vai! Me dá! Pensa aqui mesmo! Me dá! Me dá! Me dá! Três, dois, um... Let it rip! Olha aí, ó! Olha aí, gente, como ela roda! Rodei muito fraca, agora ela vai roda forte! Agora vou roda forte! Três, dois, um, let it rip! Agora tá forte, agora tá forte! Eu rodei com força agora! Ó, como é que ela vai! É! Mas ela perde muita força, ela perde equilíbrio! Ele... Ei, gente, é assim, ó! Quando eu rodei a Beyblade assim, ela rodou bem fraca e ela rodou forte! Não foi? Foi! Olha aqui, ó! Olha aqui, ficou olhando! Ai, não foi, Pedro! Três, dois, um, let it rip! Aê, garoto! Muito fraco! É, pessoal! O Steve, né, Luiz? Aqui, ó! O Steve! Três, dois! O Criper! Gente, olha aqui, ó! Pera aí, segura aqui a câmera! Pera aí, ainda! Olha aqui o Levi, ó, gente! Vai fazer o que, Levi? Vai fazer isso aqui, o Criper sempre faz isso aqui. É, essa merda! Agora a gente vai ter mais decorações! Eu tô te vendo aqui! E, gente, é mais aqui também, ó! Cadê? Vai botar aí! Gente, olha os atos, eu fiquei colocando caveira, tovão, dedo, coelho, presente, estela, boca, YouTube... Vou colocar aqui, ó, um, o Steve aqui, assim, ó! Dois! Galera! Olha o que que a gente fez! Novas decorações aqui, ó! Decorações! É, caveira, um raio, um negócio de conversar... Isso aqui que tá apontando pra lá, né? Isso aqui é um coelhinho... Presente! É! Um presente, uma estrela, uma boca, YouTube... E aqui, ó, tá apertando pra vocês apertarem no YouTube, ó, que legal! E, gente, também se inscreve no canal e deixa o like! Deixa muito like! Não é, irmão? Sim! Isso! Hum... É o mesmo! Ó, tem dois assim, ó! Isso aqui é um... Ei! E aí, Luiz, o que é que tu vai gravar? Gente, a gente gravou um vídeo aí de Ludwig, não foi, Levi? Foi, cara! Mas agora... A gente não gravou, não, Ludwig, não! Gravou, não! É, a gente tem que achar a outra dessa daqui! É, a gente perdeu a outra dessa! Tu falou que tava aqui, que ela... Não, mas ela foi vir por aqui, mano! Agora eu não sei onde é que ela tá mais, velho! Ah, a bola! Gui, o que é que tu viu? Tu viu a Beyblade? Oi, gente! Gente! Ei, gente! Oi! Procura a Beyblade por aí, que eu procuro por aqui! Pera, mano! É porque tá de... Ah! Chega! Vai com a mão mesmo, vai! Pronto! É! Não, Luiz, não procura a Beyblade não, cara! É não? É, mais ou menos! Tá! Oi, gente! Oi! A gente foi lá no shopping e lá tinha um brinquedo de blebê só que... Tinha, pessoal! Não dá pra comprar porque era R$100,00, não era, irmão? Era muito caro, pessoal! É muito caro! É o seguinte... Mas a gente viu a Beyblade por uma ponta e eu vi pro lançador, não é, irmão? Eu vou contar um negócio aqui pra vocês aí, é um pouquinho longo! A gente... A gente foi pro shopping, né? Aí a gente foi com a minha mãe, eu, o Luiz, né? E aí o namorado da minha mãe não era? Pelo amor de Deus! Menino! Não, tu não fala essas coisas, não, porque... Aí a gente achou no meio do que eu não a Beyblade, né? É! O meio do que eu me, tipo assim... É, o meio do que eu me mesmo, assim, encontrando no chão... Oh, tem uma Beyblade assim e tal e tal! Não! Imagina, uma Beyblade no chão era muito! Aí ia roubar, né, a Beyblade! A gente ajudou dentro da loja, né, a Beyblade e a gente comprou o Ferreiro Rocher, né, Luiz? Aham! Dois caixas de Ferreiro Rocher, eu nunca provei isso, mas foi a primeira vez que eu provei. Foi... não me lembro ainda não, foi um... É... Primeira vez! Esse dia aqui que a gente foi pro shopping já. É! Aí a gente foi pra aquele negócio, né, do monstro, né, Luiz? Tá aí no vídeo, pessoal, 3D, que eu lancei aí, né? A gente, eu tava com muito medo, tava com o óculos, tava com a arma também, pessoal. Tá aí no vídeo do meu canal. E a gente, a gente matou os caras assim, ó... E o cara jogou na bomba assim, eu joguei a bomba, o cara jogou a bomba e eu atirei na bomba, ó... Foi! Aham! Aí, galera... Aí eu atirei na princesa! Aham! É culpa minha! Galera, eu não... Tipo... Ai, meu Deus, pra que que eu fui? Eu vou ter que contar, né, já era. Aí a gente saiu do negócio, foi lá no McDonald's, né, eu com... Ai, meu Deus, eu comi um hambúrguer normal do McDonald's, não um McDonald's filial, meu Deus do céu. Por isso que eu sou gorda, pessoal, ó... Comi demais, ó... Isso aqui, ó, você tem que emagrecer, porque isso aqui... Isso aqui acaba com a pessoa, pessoal, olha isso aqui, mano... Barriga... Hum... Eu não gosto dessas cor, não, queria só... Cadê a arena? Arena? Tá aí. Gente, eu consegui! Pessoal, já tá de noite, já é... Já é quantas horas? Já é onze e cinco, sei lá... Ó, eu botei a ponta, ó... E ela roda. Tá, vocês estão preparados? Vai, três, dois, um, let's win! Três, dois, um, let's win! Mano, tu bota na câmera, burro! Jumento! Cheia a foto. Pra que que eu tô gritando, já tá de noite, meu Deus, vai acordar os vizinhos. Roubei! Roubei! Eu vou rodar com isso aqui. Ué! Meu Deus, foi muito forte. Pessoal, segurei aqui a câmera, Luíde. Para de coar, isso aí. É, pessoal, olha aqui, pessoal. Vem aqui, Luíde. Tá gostando dele, né, Luíde? É... Temos agora um novo... Um novo convidado. Pessoal, agora tem um novo convidado. Vocês têm que dar muito like nesse vídeo. Muito like! E um monte de... Luíde, aponta o negócio pra mim, pelo amor de Deus, mano. Aponta, fica... É, dei muito like! O vídeo da gente, assim, ó. É, dei muito like! Vê como é que... Olha, nós temos um novo conv... Convidado, é? Convidado, ó. É! Aqui... No nosso canal do YouTube. É! Se apresente... A... Se apresente... Se apresente o... Aqui, pessoal, se apresente o... HECK! 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 É um novo convidado aqui do nosso canal do YouTube, né, Luíde? Aham. Aí eles vão dizer assim... Pessoal, se inscreve no canal e deixa... Sai! Tá aqui! Eu não pego você, né? Dá isso aí. Míri, tu quer quebrar a câmera aqui, mano? Tu quer... Pessoal, se inscreve no canal... Cala a boca! Pessoal, se inscreve no canal pra ficar legal. Porque é muito legal e ajuda bastante. Ei, gente! Cala a boca que ele quer falar. Aí, ajuda muita gente, pessoal. Se inscreve no canal. E deixa muito like nesse vídeo aqui. Ó, 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 ó. E, gente...